Durante todo o dia, os sócios puderam dizer sim ou não para a nova diretoria do Clube Guaxupé. A votação não é obrigatória, mas a grande maioria faz questão de participar. Eu votei para a minha chapa, a nossa chapa única, né? Então, a tentativa da gente é para melhorar o clube. Eu faço questão de participar de todas as eleições que existem, apesar da minha idade, que não tem necessidade de votar, mas eu gosto de contribuir, porque eu gosto de que as pessoas vejam as coisas boas que são feitas na nossa cidade. Foi uma surpresa ser chapa única, a gente pensava que teria oposição, mas, claro, é muito bom que estão vindo os sócios votarem, e é prestígio para o clube, né? Eu acho muito legal isso. Fico contente com os sócios que tenham vindo. Este ano, a eleição será em chapa única, mas, mesmo assim, a votação é necessária para legitimar a diretoria eleita. Precisa. Na verdade, a gente precisa da votação, é uma casa democrática, então está ali a chapa. Se a pessoa achar que não devemos, vota não, ou então questiona por que, que motivo que não quer a gente, né? Então, é aquilo lá, os associados têm o direito de se manifestar contrário ou a favor, mas o importante é que venha, né? A gente quer que venha mais gente, se possível, votar, para realmente a gente mostrar que o clube é democrático e precisa das pessoas daqui com a gente. No ano em que o Clube Guaxpé completa 100 anos, José Marcos pode ser o 28º presidente, junto com a equipe da diretoria composta por outras quatro pessoas. O resultado final deve sair depois das 7 horas da noite e a posse já está marcada para o dia 20 de março, no período da noite. Estive aí com eles já há quatro anos, né? A gente, o Vanílio, o Tonhão e mais algumas pessoas que tiveram junto com a gente nesse período. E a gente veio tentando reestruturar o clube e, graças a Deus, deu certo. Hoje o clube está funcionando tudo normal, né? Tem ar-condicionado, energia, com fartura para fazer a festa, o evento que precisar, porque antes não tinha. Readequar o clube à questão do corpo de bombeiro, que a gente não tinha alvará, então a qualquer hora poderia ser fechado, como aconteceu lá no início da nossa gestão. Então hoje a gente tem, assim, uma casa pronta para funcionar. Após quatro anos e meio à frente do clube, o atual presidente deixa o cargo com balanço positivo e uma grande expectativa para com esta nova gestão. Eu fiquei quatro anos e meio aqui no clube. Foi seis meses como mandato tampão, depois eu fui presidente dois anos e fui reeleito mais dois anos. Então, eu tenho de sair, né? De renovar o quadro. Esse aqui é o... Agora, motivo nenhum. Motivo que eu fiz uma gestão muito legal, adorei ser presidente do clube. Foi uma experiência muito boa. Dentre os maiores desafios do clube, está a captação de novos sócios. Então, o clube tem um grande problema crônico, que é o déficit mensal. Durante toda a minha gestão, a diretoria foi focada no sentido de aumentar os serviços prestados ao clube para virem mais sócios ao clube. Tem algumas questões ainda que a gente pretende fazer, que a nova academia aí no terreno do lado, que a gente pretende fazer nessa gestão, se Deus quiser, e mostrar para as pessoas que o clube Guaxupé é realmente uma casa que pode ainda funcionar direitinho, como funciona, e melhorar o atendimento para o associado. E, logicamente, para isso trazer mais gente. Outra questão importante é a participação dos jovens nos eventos e atividades oferecidos pelo clube. Porque hoje o clube Guaxupé, nós temos pilates, fisioterapia, tem uma bela de uma academia, mas a gente não tem como chamar a atenção do jovem ainda por causa disso. Vamos tentar montar uma academia moderna e oferecer mais também festejos aí no nosso salão, que hoje já está pronto para isso, né? Acredito que a gente deva aproveitar melhor esse espaço. O doutor Jefferson, que é o jefão, vai estar assumindo o social. E a gente pretende fazer um grande trabalho nos próximos dois anos para tentar trazer essa juventude de volta para o clube. A expectativa é que bons trabalhos sejam realizados por esta nova diretoria. E acredito que é uma casa que realmente é patrimônio do povo de Guaxupé, principalmente do associado. Então a gente pretende fazer um bom trabalho, como fizemos aí os festejos dos 100 anos, é continuar e eu acredito muito no futuro do clube Guaxupé. É uma continuidade do que já foi. Isso que é importante, porque está sendo muito bem conduzida, então é interessante que continue, né?